Clube Sabura te apresenta por uma vez na Patec, ao vivo o inconfundível Charbel, autor da música Belíssima e um monte de sucesso. Domingo dia 7 de Julho, depois do Festival de Independência de Cabo Verde, marca o encontro com o Clube Sabura, música a cada dia de Barbosa. Ex-evento em 18 anos pariu a porta tanto na hora até uma hora de madrugada. Bilhete em disparo 15 dólares na porta 20 dólares. Charbel, ao vivo, por uma vez na Patec, marca o encontro com o Clube Sabura, ex-do-nivo, depois do Festival Cabo Verdeano de Independência. Bilhete em si pedo 15 dólares na porta 20 dólares.